Você duvidou de Salamalex, você duvidou de Sorrisos Amarelos. Não, sendo da Apolínea e Apolíex, eu não duvido de nada. Olha aí, ó. Encontro dos vereadores Deolindo Moura e Venâncio, tem Salamalex, Sorrisos Amarelos e Passa ou Repassa. Tu acredita que teve isso aí tudo, hein? Acredito. Eu não acredito, não sei não. Como? Não, quer dizer, vamos conferir, é melhor, né? Não, que resposta. É porque ontem nós mostramos aqui... É bom contextualizar, né? O Deolindo dizendo que era bom, mas não era bom a entrada do Venâncio. No Partido dos Trabalhadores. No VT. Aí o Doutor Estranho segundo a Apolínea. Personagem da Marvel, só para deixar claro, o Doutor Estranho. Ele que também é fã dos filmes da Marvel das franquias. Aí eles vivem dizendo que ele é o Doutor Estranho. Ele me chama, sabe de quê? A Pauliana sempre chama o vereador Deolindo Moura de Doutor Estranho. Ele me chama de Feiticeiro Escarlate. Puxa vida, tem o Gato Guerreiro, esse é da Disney, é Gato Guerreiro? Não, é da Rana Barbera, eu acho. O Rimeiro é Rana Barbera, eu não sei. Tem o Gato Guerreiro e agora tem o Doutor Estranho, né? Sim. Quem mais? Por enquanto estamos aí. Eu não vou dizer o apelido do vereador Venâncio, que pode ser que ele se chateie. Então, por isso que queremos saber. Eu ainda tenho essa lista. Cachorro doido. Hã? Cachorro doido. Cachorro doido. Cachorro doido, né? Deixa eu ver se a lista está aqui. Sim, mas vamos lá. Vamos mostrar a conversa? Saber se tem esses predicados aí que estão na manchete. Roda a conversa dos dois. Está muito claro que o Venâncio é meu amigo, não é por minha causa que eu não quero que ele vá, disputaria com toda tranquilidade com ele, assim como com qualquer outro colega vereador aqui da Câmara Municipal. O que nós temos é que dentro da nossa chapa proporcional, outros candidatos retirariam o nome no caso da entrada do Venâncio. E isso é ruim para a chapa como um todo, para um partido como o nosso. Mas será, sem dúvida nenhuma, uma grande felicidade se tivermos o companheiro Venâncio dentro dos quadros do Partido dos Trabalhadores, ele que nasceu ali dentro do partido, que nós sabemos de toda a sua história e de toda a contribuição da sua mãe, por exemplo, a deputada Flora Isabel, ao partido. Agora dá para entender as alegações, vereador, que a gente que, inclusive, tem essa informação de que o senhor recebeu um convite direto de Rafael Fontes. Não, o Darlene é meu amigo, a gente faz parte até da comissão que a gente criou junto, né, da pessoa com deficiência, a gente tem pautas semelhantes. E agradecer ao Darlene por estar sendo um porta-voz até um pouco ainda acanhado do nome do vereador Venâncio dentro do PT. Me ajude, Darlene. Mas a ideia é de ajudar para você ter a força do governador. Só para deixar bem claro que não deu para escutar no final, ele fala assim, tem que ajudar, o Darlene fala, tem que ajudar. Você tem a força do governador. Foi o pastor, repassa, Ari. É, o Darlene poderia... O Venâncio disse, me ajude. Ele disse, não, repassa para o governador lhe ajudar. Repassou. O Darlene poderia ter dito assim, olha, eu, Zuíla, você sabe que não é problema. Eu posso até ceder, mas e o Dudu? Agora... O problema é o Dudu. Outra coisa, aquele sorriso ali era amarelo, Ari? Era, era. Amarelo. Amarelíssimo. E quem apareceu de novo? Qual foi o personagem, Ari, que apareceu de novo hoje? Que estava presente ontem? O celular era do Gil Costa? É, ele mesmo. Lá no começo do vídeo. Olha o começo do vídeo, Ari. Grande radialista. Olha aí o começo do vídeo. Ele está lá atrás, tranquilão, acho que tomando ali um refrigerante. Ah, bom. Está ali, Ari, ó. É, Gil Costa. Está sempre preparando do rádio. Aí ele disse assim, ali, ó. Já se prepara, já se prepara. É apoliano, olha, é apoliano. Não, ele disse, hoje eu não vou perder meu tempo, não. Aí, olha, olha aí. Ontem eu perdi. Se hidratou. Aí. Ele disse, ah, mas é a inteligência artificial, não é apoliana, não. É apoliex, eu vou lá. É apoliex, essa daí extrai. E ele realmente precisa se hidratar. Pega o celular do bolso e gravou. E mais na frente ele coloca o celular para poder. É, a gente mostrou na imagem dele gravando. É, na sequência, nós que vai a pergunta. Que a apoliana volta para perguntar. Ele foi educado. Sim. Nós que vem a pergunta segunda da apoliana, ó. É que ele vai lá e pá, bota o microfone, o celular, né. E a hidratação aí é muito importante, porque é uma pergunta atrás da outra. Opa. Agora a minha pergunta. Os dois cabem no mesmo PT, França? Cabem, Amadeu. Eu acho que no final das contas vai ser utilizada uma estratégia similar a que foi usada na chapa proporcional das eleições do ano passado. Se o PT quer eleger seis, sete vereadores, vai ter que apostar em nomes fortes e vai ter que abrigar, sim, o Venâncio. Kátia? É, aí não tem como. Não tem como fazer essa separação. O que vai ter que ser reforçado aí são as estratégias. E o vereador Deolino deu realmente a verdadeira deixa do final, né. É o governador Rafael Fonteles mesmo. Olha só, vamos agora... Quero falar com a Suiane Pessoa, na verdade. Pronto. Isso. A Suiane Pessoa, porque ela tem... É, a Suiane Pessoa, ela tem uma dica bacana. Essa peça o Ari já assistiu várias vezes. Três palavrinhas? Não, tem... Raimunda Pinto, sim, senhor. Ah, já, já assisti várias... Várias vezes com vários elencos. Sou fã do Grupo Arei de teatro. Isso. E assistiu com vários elencos, correto? Sim, com várias formações. E estará no Teatro G3 Telecom, no centro de convenções, esse final de semana, correto? De graça. E quem é que tem as informações? Suiane Pessoa. A Suiane Pessoa, tá certo? Isso. Aí nós estamos aguardando aí, enquanto a Suiane chega, a gente roda o VT. Ah, sim. Eu tenho algo para dizer para você, Abandeu. Tá. Olha, Raimunda Pinto, sim, senhor. Olha aí, ó. O espetáculo mais popular do Teatro Piauiense completa 30 anos. Para celebrar este momento, Raimunda Pinto, sim, senhor. E a Kátia estava me dizendo que é histórica essa peça, Kátia. Sim, é o clássico da teatrologia piauiense e nacional. Suiane Pessoa. E é de graça. Mas, alimento, como é que faz? Boa tarde. Amadeu, viu, Amadeu? Muito boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos aí do programa, sua audiência também. E é isso. Trouxe aqui um recadão dessa programação super especial para esse final de semana. Amanhã, sabadão, dia 1º, no Teatro G3 Telecom, no Centro de Convenções Teresina, vai ter a peça Raimunda Pinto, sim, senhor. Uma peça genuinamente piauiense, uma peça que já atravessou décadas aí. E vocês de casa vão ter a grande oportunidade de conferir essa peça de forma gratuita.